Novo desafio, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do WayBig? Conseguiu? Inscreva-se no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera. Eu quero mostrar pra vocês aqui todos os aliens desbloqueados. Pra quem não sabe, eu fiz uma live aqui no Homem de Simulator, desbloqueando todos. Agora eu quero mostrar pra vocês como que é, tá ligado? Pra quem perdeu a live e não viu, mano, o bagulho foi muito doideira. E eu consegui arrumar no meu simulador aqui. Isso aqui foi tanto pra simulador quanto pra celular, né? Especialmente pro celular, eu tô usando um simulador ou um emulador de celular pra jogar isso aqui. Vamos lá, eu consegui modificar isso aqui, tá vendo? Eu aperto W, ele vai pra frente, tá vendo? Aqui, e voltando, eu aperto S e ele volta. Isso aqui eu não fiz a live e fiquei sofrendo que nem doido de ficar girando esse negócio. Mas é mais pra mostrar pra vocês, ó. O ruim disso aqui de girar isso aqui é que ele gira de um jeito. Eu apertei W uma vez, ó. Ele continuou girando, tá vendo? Então não tem como selecionar um alien específico. Eu tenho que vir aqui e virar da RDI aqui, tá vendo? Todos. Ao todo, galera, são 14 aliens que eu preciso desbloquear, né? Acho que no total são 24, né? Então você vem com os 10 primeiros e vai desbloqueando tudo o resto. Aqui tá na versão 2.1 que eu tava esperando muito. Eu tentei entrar em contato com o criador, mas eu não consegui, mano. Esse Anusun, Minfi, Mai. Ele é japonês, então fica mais complicado eu falar com ele. A última utilização aconteceu dia 10 do 4 do ano passado. Acho que é mês 10, dia 4. Ou invertido, não sei qual que é a sequência ali. Ah, tomara que seja no final do ano, né? Porque então eu tenho a esperança ainda de utilizar isso aqui pra novos aliens, além dos que tá aqui. Eu não tinha visto as primeiras versões dele como que era, tá ligado? Eu vou tentar passar pra vocês aqui tudo que eu liberei, né? Todos que eu consegui liberar. Deixa eu pegar do começo aqui, que é o chama. Quer ver, ó? Ó, começa aqui. Chama, né? O chama é padrão. Aí, fantasmática é padrão. Aquático. Insector de padrão. Diamante. Ultra T. Ultra T esse aqui também é padrão. Ah, G8 também. Massa cinzenta. Quatro braços. Besta. Aqui já começa a mudar. Esse aqui é o último alien que você vai pegar, galera. Tá vendo? Que é o clockzinho, aquele reloginho boladão. Deixa eu transformar pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Fica aqui as engrenagens e tudo mais. O legal, galera, que pra quem viu a live é que, tipo, quando você libera o último alien, ele faz um meio que um bug, assim, começa a girar que nem todos, passando por todos os aliens e do último você vira um Ultra T, que é muito da hora, mano. Deixa eu botar aqui. Esse aqui é o clock. É clockwatch o nome dele, né? Eu sempre esqueço o nome desse aqui, mano. Chama de clock porque esse aqui é o relógio. Clockwatch. Watch. Vamos ver se aparece alguma coisa. É, esse aí mesmo, mano. Clockwork, mano. Não sei por que eu falo watch. Eu sempre falo watch. É, clockwork. Acho que é por causa do fight game, mano. Eu confundo por causa do fight game desse negócio, tá ligado? Vamos lá pro próximo. Depois desse aqui. Nós temos esse aqui, que é o fantasmático do mal. Fantasmático. Esse aqui aparece o nome dele. Começa com Z, mano. É esse aqui, ó. Zeiskar. Zeisnar. Deixa eu ver. Nossa, você coloca o fantasmático, aparece 50 mil fantasmáticos aqui, mas não aparece o que você quer. Eu sei que isso aqui tinha no... Eu sei que isso aqui tinha no... Acho que no... Não sei se era o World of Alien. Ou no Ben. Tem. Tem ele como... Como bosta, ligado? Tem como você enfrentar ele. É muito da hora, mano. Z... Alguma coisa. Deixa eu ver se aparece assim. É, não vai aparecer. Mas você tá ligado com o que é, né? Fantasmáticozinho, embalado. Deixa eu desvirar aqui. Esse aqui é outro também, novo. Depois desse, nós temos Igona Ártica. Que não tem, normal. Esse aqui, eu acho que o cara errou um pouco a imagem. Porque Igona Ártica não é desse jeito, mano. Igona Ártica. Ele pegou a parte do peito dele, né? Ou do símbolo. Na verdade, é assim, mano. É porque tem... Nossa, tem umas versões que não tem. Tem umas versões que tem. Esse aqui fica parecendo muito aquático, né? Por causa do jeitinho. Mas é assim mesmo, galera. É meio branco. A parte que ele usa um coletão, tipo um coletão brancão, né? Fica legal, mano. É mais original. Pensei que não era. Vamos mudar aqui. Esse é um dos novos também. Depois desse, nós temos o Feedback. Feedback bolado. Também tem 50 versões dele. E essa aí é a seta. A seta que colocaram no jogo, na verdade. Feedback bem dance. Aqui. É porque ele usa, tipo, um colete gigantesco, né? E fica assim mesmo. Um coletão dele, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Depois dele, nós temos esse aqui. Pelo que os caras tinham falado esse aqui, mano. Na live. É tipo o Ben 10 do futuro que virou do mal, tá ligado? Não sei o nome desse aqui, mano. Mas parece que ele tá usando os poderzinhos da Gwé. Né? Pelo menos a cor. Esse aqui também é um que você libera. Demora um pouco. Esse aqui é da hora. Way Big. Não vou nem colocar ali. Mas é o Way Big. Ficou bem original mesmo. Do jeitinho, então é. Aqui, deixa eu desvirar. Cara, o Way Big foi difícil pegar, mano. Acho que de todo jogo, nem o Master Control peguei mais rápido. O Way Big é muito gigantesco. O Way Big é muito gigantesco e difícil. Esse aqui é o Eden. O Dito. Né? Eden. O Eden não tem tanto segredo assim. Cadê o símbolo do Minotrix dele? Cara, o símbolo do Minotrix dele fica na testa. Então, isso aqui é a testa dele. Olha que da hora. Não sei que você fica aqui mais o peito dele. Mas é a testa dele. Deixa eu virar aqui. Tem esse aqui. Aí depois o Glutão. O Glutão também, ó. O Glutão é igual o do Cipó-Solvagem, mano. O Stilin. Que é na barriga. Fica no umbigo dele, né? Na verdade, não. Porque tem algumas versões que ele fica no braço. E tem algumas versões que é no peito dele. Que é igual esse aqui na barriga, né, mano? Seria umbigo. Eu acabei de falar isso, mas é o umbigo dele. Ou é um pouco acima do umbigo. Mas esse é que é o Glutão. Parece mais um abacate muito louco aqui. Mas é o Glutãozinho dele. Vamos ver. Depois desse, nós temos o Mega Olhos. O Mega Olhos eu não gostei tanto, não, mano. Eu pensei que ia ser mais... Deixa eu colocar aqui. Mega Olhos. Ó, porque é tipo... Ah, na verdade, esse aqui tá na cintura dele, galera. Eles pegaram na cintura, tá ligado? Tem uma versão que ele tem o olho... O símbolo em outro lugar. Deixa eu ver. Ear, ear. Como que é isso aqui em inglês? É, eu sei o que é... É Guy. Eu digitei Boys, mano. Guy. Vamos ver. Ah não, é mais na cintura mesmo. Até versão do universo dele, o símbolo é na cintura. É tudo na cintura. Esse aqui ficou parecendo muito o Frank Strike, tá ligado? Pelo estilinho aí, onde tá o símbolo. Depois desse, nós temos o Frank Strike. Tá vendo? Os dois, o Mega Olhos e o Frank Strike. É o mesmo estilo, em mesmo lugar. Tá ligado? Os dois são cintura. Deixa eu ver aqui. Frank... Eita. Frank Strike. Aqui. É, o Frank Strike também, todas as versões dele... É na cintura, que é o símbolo, mano. Onde fica. O universo e tudo mais. Não tem tanta diferença assim. Deixa eu pegar aqui. O próximo. O Bem Múmia. Bem Múmia, eu acho que não tem segredo, mano. Porque... Todo símbolo dele é assim, mano. Múmi. É Bem Múmi. Ah não, na verdade, esse aqui é ombro, galera. Esse símbolo aqui é ombro. Tem o da cintura, que seria o omniverse, mas seria verde. Né? Deixa eu ver. É, bem padrãozinho mesmo. É cintura ou ombro? Isso aqui seria o ombro. Só que isso aqui tá parecendo mais cintura. Só que na cintura, não tem nessa versão dele. Eles que pegaram bem aleatório. Tem um alien aqui nesse jogo, que é o que tá errado, mano. Um Blitzwolf, hein? Blitzwolf pode estar certo, mano. Blitzwolf. Deixa eu ver. É, aqui do lado tem uns negócios mais pretos aqui, mano. Mais uns riscos, tá ligado? Se for a versão que tá aparecendo aí. Porque a versão omniverse dele, ele tem uma coleira que fica no pescoço. E é verde. E esse aqui é branco, então seria a versão da cintura. E da cintura tem mais uns detalhes aqui do lado, aqui, mano. Tipo esse risco do meio dele, só que mais em lateral. Tá ligado? Tá ligado? Mas se for selvagem... Se for selvagem, eu acho que não tem nem como dar errado, mano. Deixa eu ver. Se for selvagem. Deixa eu ver. É, porque até nas versões dele do reboot, o bagulho é no peito, tá ligado? É no peito, no peito, embaixo do peito. Deixa eu ver. É, não tá diferente, mano. Mas é uma planta, né, cara? Tem alguns que vão ser mais fiéis aos personagens e outros nem tanto. Vamos passar aqui. Bato de canhão, mano. Eu acho que não é, porque deve ser um dos dez primeiros. Deixa eu dar um bizu aqui. Cara, eu não entendi por que o meu negócio desbugou o monstro. Ó, se apertar o W, ó. Ele gira inteirinho o negócio, ó. Eu não consegui apertar o W e S pra ele ir e voltar. Ele tem um delay de ir e o delay de voltar, ó. Ó. E agora ficou girando que nem um maluco aí, porque eu não entendi por que ele... Ah. Ele sempre para na hora errada, ó. Esse dos pelinhos ficou muito da hora, mano. Agora você imagina, galera. Esse, esse... Esse simulador com todos os aliens, mano. Esse é muito doido. É que eu não entendi por que esse aqui não foi pra Play Store, mano. Esse aqui é um dos que devia estar na Play Store. Deixa eu ver. Eu acho que tinha... Tinha um outro aqui. Que eu queria ver como que é, mano. O IB foi muito da hora, mano. Botãozinho. Mega olhos. Fork Strike. Não. Vou apertar o W uma vez. Ele começa a girar sozinho aqui e dá pra ter uma noção. Eu devia ter feito ele girar só metade, mano. Eu fiz o emulador, ele fazia a volta inteira, mano. Ó o fantasmático padrão. Aqui. Aquático. Vamos colocar umas esqueminha aqui. Tipo umas geol aqui, né. Bolado também. Padrão. E no outro. Deixa eu ver. Esse negócio de conseguir virar e desvirar, galera. Eita. Ah, esse aqui é porque ele usa. O sector de luz é tipo um coletão no corpo, né. Ele parece desse jeito. Diamante. Ó, diamante certinho. Você só consegue o controle mestre depois que você fizer tudo isso, mano. Ultra Tê tá como? Essa imagem do Ultra Tê, galera. É a mesma imagem de quando você desbloqueia todos os áreas, tá ligado? Aquele giratório, modo bolado. É o mesmo sistema. Não tem nada que mude isso, tá ligado? Deixa eu ver. Eita, fiz errado. Nossa, eu queria ver o Jardim 8. Calma aí. Deixa eu girar de volta. Jardim 8. O último que eu queria ver. É, padrãozinho. Mas, galera, isso eu queria mostrar pra vocês. Eu só queria mostrar como que tá todos os outros 14 aliens bloqueados aqui no jogo, né. Total são 24. E o controle máximo, ou o controle, o Master Control. Que seria aquela hora que você pode clicar e desvirar a hora que você quiser. E não esperar o timer do próprio aplicativo voltar pra funcionar. Eu vou tentar entrar em contato com ele de novo, galera. Pra ver se eu acho, mano. Porque eu achei só uma página do Facebook dele. Só que tá tudo em japonês, chinês, não sei que linguagem que é aquela lá. E não tô entendendo nada que tá escrito. Eu vou tentar usar o Google Tradutor pra ver se ele atualiza isso aqui. Mas, curtiu, check, like, obteguem me secar nada pra esse vídeo. Valeu, galera.